Meu amorzinho, tudo bem? Gente, vou começar esse vídeo hoje, muito especial, especialmente mandando beijinhos pra vocês, tá? Porque vocês sempre me pedem, suli, manda beijo pra mim, manda beijo pra mim e eu, tonta, sempre esqueço. Aí, no mês, eu sempre tô deixando lá no... aqui nas comunidades do YouTube um postzinho falando, gente, amanhã eu vou mandar beijos aí vocês comentam que se vocês querem beijos, tá? Foi assim que eu fiz ontem, então, vamos para a mandação de beijos Quero mandar um beijo fofo pra Nathalie, que é a filha da Kátia Camargos mandar um beijo pras duas, né? Tanto pra Kátia quanto pra Nathalie que ela tem oito aninhos, um beijo, meu amor, obrigada, tá? Por assistir os meus vídeos Mandar um beijo também pra Rosana Santos, que tá grávida Gente, o bebezinho dela chama Lorenzo, ele vai nascer esse mês, cara Eu amo bebês, amo, gente De zero a cinco anos, eu sou apaixonada por crianças nessa idade Não que depois eu não goste mais, gente, claro que não Mas que eu acho fofo, né? Esse negocinho de zero a cinco anos, eu acho engraçadinho E eu amo bebês, sou apaixonada por bebês Erika Maia, Fabi Hanson, beijo pra vocês Fernanda Soares, linda Kátia Camargo, né? Como eu já falei, que eu tenho uma filhinha de oito anos Daiane Aparecida, Viviane Lima, linda Eliane Rodrigues, Silvana Silva, amores da vida Beijo pra vocês Camila Gama, Thaís Lima Araújo, Pamela Silva, de Manaus Beijo, amor Beijo pra vocês Michelle Souza Essa é a Michelle, gente, eu quero dar na cara dela Porque ela é muito fofa mesmo, entendeu? A gente conversa muito pelo Instagram Beijo, a Mi já é quase íntima, né? Ela tá sempre por aqui Rayana Costa, Laura Santos, beijo pra vocês, lindezas Anny Camila Vieira É assim, Anny ou Anny? Anny ou Anny? Vivian Monteiro, Marina Lins Sueli Leite, fofa Um beijo pra vocês também, lindezas Ami Laís Denise Denny Kate Suellen, beijo pra vocês Olha a Suellen, gente, me achará Leila Aures, Lohane Nascimento E a Natália Bote Um beijo, gente, um beijo assim, ó Do tamanho do mundo pra todas vocês, tá? Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no canal No Instagram E vocês são muito maravilhosas Muito queridas Estão sempre me enchendo de carinho E isso é muito importante pra gente estar aqui do outro lado Porque muitas vezes a gente acha que a gente tá aqui E não tá A gente conversa com uma câmera, né? Aí depois vem vocês lindamente nos comentários Conversando com a gente Isso é muito importante e muito especial pra gente Então, ó Muito beijo pra vocês, tá, lindezas? Vou dar na cara de todo mundo O vídeo de hoje vai ser make da Natura Ah, make só com Natura Eu vou começar a gravar vídeo agora Eu vou começar a minha maratona E vou gravar um vídeo aqui da make Que eu uso geralmente pra gravar, tá? Lembrando que todos os produtos são da Natura São da lojinha da linda e maravilhosa Cintia Multimarcas, tá? Vou deixar o banner dela aqui pra vocês Pra vocês vão conhecer a lojinha dela Muito maravilhosa Muito dedicada Muito querida Sempre tem promoção na lojinha dela Então compensam vocês ir lá, tá? No Instagram dela Na bio dela Também tem o link da lojinha dela Que às vezes é mais fácil Se você não vai clicar no link Já cai direto na lojinha dela, entendeu? Sentada no sofá E a campanha que tá valendo dela lá Se não me engano até quinta ou sexta-feira É essa aqui, ó É do ciclo 17 ainda, tá? Que tá valendo lá na lojinha dela Essa revista aqui Visita na lojinha dela Segue ela no Instagram Ela tá sempre fazendo os posts Tava rolando na Black Friday Ela tava sempre postando Então é bem legal Porque ela sempre avisa as promoções E o que tá rolando, né? Na lojinha dela, tá? Então vamos lá E segue a Cintia maravilhosa A última caixinha Ela me mandou algumas coisinhas Então eu vou tá usando As coisinhas que ela me mandou Vou tá testando com vocês, né? Com algumas outras Que ela já tinha me mandado antes Tá? Então eu vou tá misturando aqui E tá aqui, ó As coisas Ai, que delícia Vou começar com a base, né? A última vez Né? Antes A penúltima vez Ela me mandou essa base da aquarela Vocês lembram? E essa base ficou um pouco clara na minha pele Lembram? Lembram sim Aí depois, né? Ela mandou essa daqui, ó Da Faces Natura Faces, ó Base líquida mate Porém essa, gente Veio muito escura Ai, Cintia Que luta, amiga Olha como é que veio escuro E aí o que eu vou fazer? Vou misturar as duas, ó Vou tá usando as duas misturadas Pra gente não perder É... Produto, tá? Então eu vou colocar aqui já no rosto Já vou começar a me maquiar Vou aprender, tá? E se você gosta da Natura Já comece deixando o like aí, amiga Mete o dedo do like Porque vai chegar mais novidades na Natura essa semana Então já se inscreve Já fica por aqui Vou colocar um tanto aqui na minha mão Acho que eu vou colocar um pouco mais Esse daqui, ó Da aquarela Vamos ver Elas estão todas Ó, coloquei esse tanto aqui Ó, tá vendo como ela é mais clara? E vou colocar um tantinho do outro Eu tenho um... Uma tampinha que eu faço essas misturas Mas não tá aqui Ó Será que já dá? Esse tanto? É pouca base? Deve ser Ai, meu Deus Começou os cai-cai Começou Vou misturar aqui, ó Os dois Se eu ver que ainda tá claro Deixa eu ver Acho que deu Acho que dá Deixa eu ver Ó O que vocês acham, hein? Deu? Deu certo, gente? Eu acho que elas não têm um fundo Amarelado assim Que eu gosto, sabe? Eu acho que essas bases da Natura Tem um fundo meio rosado Vocês não acham Essa aquarela aqui, ó Elas têm um fundo rosadinho? Ou a impressão minha Vocês têm essa base? Comentem aí Vão comentando aí O que vocês acham Nossa, essa daqui é muito escura Olha, gente Como ela é escura Acho que é o último tom Ai, gente É uma luta, né, amiga? É uma luta diária Ó Isso aqui Acho que foi mais Foi mais escuro Do que o claro Peraí O problema de fazer misturinha É isso, né, gente? Às vezes Bem mais escuro Bem mais claro Ó O que vocês acham? Lencinho já pra limpar isso aqui Porque eu sou muito desastrada Eu tenho que ir fazendo E ir me limpando Porque senão Vira uma cagada, pessoal Vou pegar um pincel Kabuki E vou espalhar essa base aqui Deixa eu pegar aqui A minha é o meu estilo, né? Que a Cíntia me deu também Da Natura Ó Ah, misturando assim Ficou bom, gente Olha Hum Fazendo misturinha A gente não desperdiça produto Ficou claro? Ficou escuro? A gente mistura tudo Mistura tudo, ó E dá certo Hum É uma make simples, tá, gente? Porque é uma make pra gravar Como é uma make pra gravar vídeo Eu não faço nada pesado, não Quando eu vou gravar Então é uma make mais simplesinha Vocês acharam que deu certo agora a base? Vamos comentando aí Vamos terminar também a maquiagem, né? Porque às vezes a gente olhando assim A gente pode ver algum defeitinho ou outro Mas quando a gente termina A gente vê que deu certo Eu não vou passar o pó Porque eu não tenho da cor Tá? A cor certa ainda Mas Essas bases são mate, né? Então eu vou esperar Dar uma matificada aqui E vou continuar Bom, já espalhei a base, ó Eu achei aqui pra mim que ficou boa Achei bom O que vocês acharam aí? Comenta Agora eu vou dar uma limpada Aqui na minha sobrancelha Com cotonete, ó Dá uma limpadinha Depois eu vejo se tem alguma sombra Que dê pra eu contornar a sobrancelha, tá? Porque não temos lápis da Natura, não Mas se tiver Lápis de sobrancelha, né? Se tiver alguma coisa que dê pra arrumar Eu uso aqui com vocês Porque a gente utiliza tudo A gente reutiliza tudo Agora eu vou passar um corretivo Tá? Esse que é o Aquarela Que ela me mandou na primeira vez Ó Eu gosto muito dele Mas eu também acho ele meio rosado Pode ser que seja impressão minha Pode ser que seja impressão minha Mas eu acho ele um pouco rosadinho Vocês tem ele? Mas ele tem uma cobertura muito boa, né, gente? Nossa Tem uma cobertura ótima Esse corretivo Eu amo ele Ó Vamos esfumar isso aqui tudo Ó Eu gosto dessa iluminação aqui que dá Tá vendo, ó? Tá tão bonito Eu não tenho um pó mais claro Então eu vou colocar Da Natura, né? Então eu vou colocar aqui Que aqui eu vou precisar, sei lá Gente, aqui não vai ter jeito Eu vou colocar um outro pozinho aqui Tá? Só pra gente não ficar com essa parte molhada Porque senão na hora que eu for fazer a sombra Vai manchar tudo E vai estragar toda a nossa pele Então, olha que bonito que fica Iluminado Então eu vou ali pegar um pozinho E já volto, tá? Pronto, ó Coloquei um pozinho solto aqui Mas não é da Natura, tá, gente? Porque o pó que a Cintia me deu Ó Que é esse da Faces Ele é muito escuro, gente Olha Muito escuro Tipo, não dá pra mim Entendeu? E é uma pena, né? Já consigo fazer minha sobrancelha com ele Peraí que eu vou pegar um pincel aqui Eu vou tentar Ver se eu consigo arrumar a sobrancelha Com esse pó Mais escuro Vamos ver se dá certo Ó A gente vai dando jeito, né? Se não dá jeito de um Tem que dar jeito de outro Parece que tá dando certo, né, gente? O que vocês acham? Tá vendo de longe aqui Eu vou terminar Peraí que eu vou terminar Porque senão eu não vou conseguir me concentrar Peraí que eu terminei essa Deu diferença aí? De uma pra outra? Com esse pó mais escuro? Vocês acharam que deu? Ó Vou fazer na outra Pronto, vidas, ó Bom, foi o jeito que eu encontrei De usar esse pó super escuro, ó Coloquei aqui na sobrancelha Parece que tá certo, né? Vamos lá E agora de sombra Nós temos uma paletinha aqui Que serve tanto pra blush Quanto pra sombra Que é essa linda aqui, ó Nem usei, nem mexi ainda, ó Tem até o iluminador, tá vendo? Então dá pra ser como blush Como sombra E tem esse daqui também, ó Que é um multicolor tint, tá? Tenho esses dois aqui Então eu vou tentar A gente, minha unha tá toda descascando Não olha pra minha unha Então eu vou tentar usar esses dois aqui, ó Vamos ver o que a gente consegue fazer com eles Ahm Vou começar com esse marronzinho aqui, ó Tá vendo? Com esse Vamos ver se ele dá uma corzinha Só vê que não tá dando uma corzinha Vou voltar com o pó mais escuro Pra dar um fundinho aí no nosso olhar Vou colocar aqui na pálpebra toda Ó Ai, ele aparece assim, né? A gente acha que não vai aparecer Mas aparece assim, né, gente? Vou pegar mais um pouco Nossa, e é uma corzinha que eu amo Essa corzinha é uma corzinha que eu gosto muito de usar Tipo no dia a dia, sabe? Ou às vezes pra tocar Eu faço isso, coloco um delineador Tá ótimo Quando eu tô atrasada, principalmente Ó Como eu não passei pó aqui na pálpebra Tem a base, né? E aí a base ajuda a fixar Mais a maquiagem Então é uma boa aí pra vocês Ó Aplica Depois vem esfumando tudo Minha sobrancelha tem que fazer Vocês tão vendo aí, né? Tão vendo sim Hoje eu virei a câmera Pra gente ver uma Uma real realidade aí dos olhos Das cores Bonito, né? Essa cor Bem simplesinha Do que eu gosto Bem suave Ó Só pra dar um fundinho mesmo E eu não paro de passar Ô senhor Tá bom, né? Como é que ficou? E aí Eu vim Só aqui em cima Aqui nesse ossinho Aqui de cima do côncavo Com esse meio laranjinha Aqui debaixo Ó Tá vendo? Vou vim com ele Vamos ver se ele dá Alguma coisinha Com o mesmo pincel É aquele tão clarinho Que eu acho que não vai dar muita diferença não Ó Dá uma clareadinha Eu acho, né? Ah, achei bonitinho Achei fofo E vocês? Tá Na pálpebra Eu vou passar Esse mais Essa outra paletinha aqui Ó Essa corzinha aqui Vou passar com o dedo mesmo Essa corzinha mais clara Ó Com o dedinho mesmo Eu amo esse tipo de maquiagem, gente Sério Fica bonitinho E, meu Muito fácil de fazer, ó Ai, que sombra boa, Cintia Que pigmentada Se não me engano Essa daqui só tinha no site Eu acho Uma coisa assim Essa eu tô Vai lá no site dela, gente Tá sempre promoção É sério Vamos lá dar uma olhada Ó E vou colocar um cantinho Desse roxinho aqui, ó Ó Vou pegar o roxinho Com esse pincelzinho Que é uma bolinha, ó E vou colocar bem aqui no cantinho Só um pouquinho mesmo Ó Tô dando lá pra frente Que tem um espelho ali Ó Vou esfumar aqui Bem leve Só isso mesmo, ó Só um pinguinho aqui Nesse cantinho aqui, tá? Não quero muito, não Pra mim já tá ótimo Assim Vou voltar com esse iluminador aqui, ó Lindo Vou colocar abaixo da sobrancelha Um pouquinho Coloca aqui Coloca aqui Nossa, ele é bem sutil, ó Quase nem aparece, gente Ó Esse clarinho Deixa eu ver Né? Ele é bem clarinho mesmo Deixa eu voltar com outro Com esse rosinha aqui, ó Vai ficar mais marcadinho É, também não Com o pincel eu não achei que eles pigmentam tanto Mas com o dedo Pigmentou muito Ó Vou tirar esse pó aqui de baixo, tá? Peraí Tirei o pó Agora vamos finalizar o olho, né? Na linha d'água Eu vou usar isso na Natura Una Que ela me deu também Aquele Aquela coisinha que eu achei lindo Lembra, ó Meio do chumbo Meio Não sei Vou passar aqui na linha d'água Ó Tudinha Porque eu achei ele muito bonitinho Olha E que fica fofo Passa bastante Assim, ó Só pra abrir um pouquinho o olhar Eu desacostumei usar lápis preto aqui, gente Você acredita que eu não consigo mais passar lápis preto? A não ser quando eu faço um super olhão assim Aí eu coloco Mas como é difícil eu fazer super olhão Olha só que bonitinho Que fica E vou usar também Amei esse lápis, gente Ele é maravilhoso Vou usar também O lápis preto Ó Esse daqui é o preto Mas eu vou colocar aqui embaixo, ó Rente assim, ó Só aqui no comecinho, ó Tá vendo? Só assim no começo Ó Esse lado Isso Ó Assim, gente Desse jeito Que eu gosto dessa marcação Vou voltar aqui Aquele pincel da sobrancelha E vou esfumar aqui, ó Pra não ficar tão marcado assim, né? Dá uma esfumadinha, ó Assim Ótimo Agora, meu bem Eu vou pegar aquele iluminador Que ela me deu na primeira caixinha Que é diva esse iluminador Olha que coisa linda E vou pegar com o dedo mesmo assim, ó Vou colocar aqui no canto, ó Do olho Assim, fazendo essa iluminadinha Assim Olha que lindo que fica Eu amo esse ilumineiro Tem um lápis rosa aqui Mas eu acho que eu não vou Colocar ele, não Não no olho Eu vou ver se consigo passar ele Como batom Só que ele é neon Não sei O que vocês acham? Bom Vamos passar primeiro O rímel Por etapas Vamos por etapas, ó Vou usar esse rímel aqui Cadê meu espelho? Vou passar ele e já volto Porque rímel demora Pera aí Eu tô passando aqui no olho, ó Esse rímel Ih, já caguei ali Gente, esse rímel é muito bom Sério Ele é prova d'água Cara, ele não sai do olho Não sai Não sai Eu uso ele em clientes Quando eu faço maquiagem Eu uso nelas Porque ele é muito bom Ele não sai do olho Você pode chorar horrores Ó Que bonito Esse daqui é o Pera aí Deixa eu ver o nome pra vocês Que vocês vão perguntar Multi máscara Tint para cílios É, só isso Ó Ele é assim, ó É essa Com a fitinha azul Vou passar no outro, tá? Já vou Passei em cima Nos dois Gente, às vezes eu acho Que eu tenho mais cílios Nesse daqui Do que nesse Juro! Ó, tirei o borrado Quando borrar de rímel Assim, gente Espera secar Secou Aí você vem com o cotonete Dá uma limpadinha Que sai tudo, tá? Mas não passa com ele molhado Não, senão caga tudo Vou passar aqui embaixo Agora Ó Aqui na parte de baixo Esse rímel é top Eu amo ele Eu sempre borro aqui embaixo Então se eu borrar aí, gente Eleva, tá? Ó, já borrei Aqui eu sempre borro Eu tenho aqui bem curtinho E não é qualquer pincel de rímel Que dá certo, entendeu? Deixa eu fazer no outro Pera, pera Como o rímel muda, né, gente? A maquiagem Meu Deus Como é que pode mudar Tanto a make, assim Um produto, né? A make fica muito mais poderosa Com rímel Não dá pra ficar sem rímel, gente Não dá Eu conheço meninas que falam Eu não uso rímel Eu borro tudo Tem que usar, mulher Tem que usar Dá muita diferença na make, cara Ó Esse rímel Eu sou careca nesse olho aqui, ó Ele não tem muitos cílios Aqui tem mais Tá bom, né? Senão fica aparecendo não sei o quê E aí de blush Eu vou voltar com esse daqui, ó Com esse lindo aqui Vou voltar com ele Deixa eu achar o pincel aqui Estamos quase acabando Vou pegar mais essas duas cores aqui, ó Mais forte aqui, ó Pra ver se... Ah, ó Figuei bem, então Ai, que lindo Meu coralzinho Ai, que gracinha Olha Gente Nossa, gente Meu, você carrega isso aqui na bolsa Você não precisa de mais nada, gente Você tem sombra, blush Tem tudo aqui Maravilhoso esse produto, Cíntia Olha eu tacando blush Toma ali o chinelado no meio da cara Olha que lindo Muito suave, né? E eu vou fazer isso mesmo Eu vou usar esse daqui, ó Como batom, tá? Ele serve pro olho E também pra boca Vou passar ele Porque é muito lindo Vamos lá Gente Ai, que que vocês estão achando? A boca tá toda descascando Ai, que droga Ele é bem sequinho, sabe? Ai, gente Eu gostei dele E vocês Ai, eu tô vendo que eu vou usar ele como batom E o outro como artes Que bonito que ficou Esse é o neon, rosa Ó Ele é bem neonzinho mesmo Mas eu achei que ficou bonitinha essa make Acabamos Ai, eu vou passar um pouquinho de iluminador aqui, ó Ai, aquele lindo lá, ó Vou passar um pouquinho aqui, ó Depois eu vou fazer umas fotos Olha como ele é sutil Ele só parece ser forte Mas ele não é, não Ele é bem sutilzinho, ó O que que vocês acharam dessa make pra gravar? Me falem Me falem O que que vocês acharam, mulher? Ó Tá bom Comentem muito aí Se vocês gostaram dessa make só com Natura Make pra gravar vídeo Agora vou começar minha maratona Todos os produtos Natura Todos 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 Vou tentar pegar alguns aqui pelo menos Porque a mão não cabe todos, né? Mas, ó Todos Natura Maravilhosos Fizemos uma misturinha de De base, né? Deu super certo Então comentem aí Se vocês tem algum desses produtos Se vocês gostam Indiquem também aí Produtinhos, tá? Mas eu amei Sei Gente, ah, maravilhoso Cara, muito lindo Esse negócio aqui, ó Eu amei isso daqui Você tem um negócio desse Não precisa de mais nada, gente É aquele negócio prático da vida, entendeu? Muito lindo Muito legal Eu gostei muito de gravar esse vídeo E se vocês gostaram também Não esquece de deixar o like De se inscrever aqui no canal, meu amor Se inscreve aqui comigo, tá bom? A caixinha da Natura tá chegando Então a gente vai ter vídeo de abertura de caixas Então é isso, né? Já se inscreve e já fica aqui comigo, tá? Não esquece também de nosso Instagram Meu e da Cintia Eu vou deixar aqui o nosso Instagram Bem bonitinho pra vocês irem lá Nos visitar Eu pra você ir lá conversar um pouquinho comigo Ficar ali comigo juntinho E a Cintia Pra você conhecer a lojinha dela Pra você conhecer o espaço dela O trabalho dela Que é muito top Ela não vende de sua Natura Ela vende de outras marcas também Então vale muito a pena você ir na lojinha E dar uma pesquisada, tá? Ela tava com umas promoções lá da Black Friday Então vai que sobrou alguma coisa na baseada E a gente tá aqui dando mole Então vai dar uma olhadinha Um beijo, meu marginha No seu coração E a gente se vê amanhã Amanhã estamos aqui novamente maravilhosas, tá? Comentem aqui se vocês gostaram dessa makezinha Super simples, super fácil de fazer Um beijo Até amanhã